Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Charles Santos e o vídeo de hoje vai ser relacionado ao Igão e o Mítico Que eles falaram sobre o MC Livinho, né? Que ele se negou, rapaziadinha, a subir no palco por causa de o Nestone E eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo, deixar o like e se inscrever no canal Lembrando pra vocês que eu tô no rumo de 1 milhão de inscritos aí e falta pouco pra gente bater essa meta, né rapaziadinha? Tô contando com o apoio de vocês aí de tá se inscrevendo e mandando pro amigo se inscrever, tem que mandar, tropa Se não, uma data de ramelação. Pra contextualizar vocês eu vou falar o seguinte, mano O MC Smith tava numa treta pesada com o MC Livinho, né rapaziadinha? E cara, no meio dessa treta o Smith falou que o Livinho, ele se negou a subir no palco por causa de o Nestone que faltou, né? Inclusive vou mostrar pra vocês aqui tudo e já vai deixando o like E aí você, um belo dia, deu uma de ator de quarta linha Simulando o que estava sendo perseguido E aí eu quero hype Eu quero hype Você destratava todo mundo aí, rapaz Você destratava todo mundo aí Você destratava Gostava de botar os outros Desmaiar as pessoas Vem me desmaiar, porra Vem me desmaiar, tu não é brabo? Vem me desmaiar, porra Aí tu falou que pra te pegar tem que ser com 15 homens, né? Cara, eu não preciso de universitário, não tô jogando o show do milhão E outra, se você quiser, irmão, combate no alto ou no chão, eu te atropelo Eu fiz um show numa determinada casa na Zona Sul Que eu não quero expor o nome de ninguém, de contratante de ninguém E o cara falou, porra, irmão, tô pensando, porra, mil vezes em contratar MC de Funk Pô Falei, por que, mano? Qual foi? Pô, o Livinho veio aqui semana passada Falou que só ia subir Se tivesse o nestão dele Falei, mano Tu deu o nestão pra ele Pô, eu tive que correr atrás pra dar Eu falei, sabe o que eu faria? Eu mijava, meu irmão Dentro da garrafa, fala, bebe Ah, tô te pagando, tu quer meter bronca? Meu irmão Se eu quero conforto, meu amigo Eu tenho na minha casa Tô trabalhando Quem quer conforto é o público Que paga o ingresso pra viajar Agora o bebê que é mamadeira Tinha que dar uma linguiça pra tu chupar, porra Um pirulitão do Chaves pra tu chupar Que é o que tu merece Você é um bebê Um neném querendo cantar de galo pra mim, né, mané Tu mó racista do caralho Opressor do caralho Esculachou a mina lá, né Falando mal do cabelo da garota Ainda quer cantar de galo pra mim Rapaz, você é uma vergonha Pro nosso movimento De verdade Porque a gente, irmão Que canta funk Que sofre preconceito Tem que abraçar todas as causas Porque junto Seremos fortes Aí a garota pra mim Tu falou mal do cabelo da garota Ficou zoando o cabelo da garota E depois a garota apresentou provas Mostrando que as pessoas Estavam querendo Subornar ela Pra ela abafar Mas graças a Deus Que veio uma coisa Chamada empoderamento Que não deixa As minas se acovardarem Pra comédias igual você Otários igual você Que faz o jogo da mídia Sabe por que, rapazela? Você nunca viu o Smith tocando na televisão? Sabe por que? Porque o Smith conta a verdade, irmão Do que acontece Conflitos entre policiais e traficantes E eu sofri Fui preso por isso Agora você Que canta música periférica Tratar a garota mal Você era pra colocar a garota Num estandarte de ouro, porra Aí tu quer falar Que eu tenho que ter moral Pra falar contigo, porra Revê os teus conceitos, porra Rapaz, não se trata mal ninguém Ninguém É, rapaziada Só pra reiterar lá Os postos que ele colocou lá, né Das fotos de eu chamando ele Realmente, cara Eu era fã dele Pra depois que eu descobri As atrocidades dele, mano Que ele fazia Que ele batia em funcionário Ih, mano Muita, muita fita É muita história, mano Desse cara aí E daí, claro Teve a resposta do Livinho Inclusive, eu fiz um vídeo completo Explicando tudo sobre isso, né Rapaziadinha Que tem a parte do Livinho Que tem a parte do Smith Mas, enfim Essa aí foi o que o Smith falou Que ele se negou a subir no palco Por causa de um Neston Aí tem o trecho agora, né Rapaziadinha Que é simplesmente O Igão e o Mítico Falando sobre esse assunto De forma subjetiva Claro, não citou o nome Nem nada, tá ligado Foi nada particular Mas, pô Vi o cara que se negou Por causa de um Neston Tá ligado Só pega a visão Eles falaram junto com o MD Chef Esse também, né Só pega a visão aí, tropa Caralho Todo final de semana Todo final de semana Essa vida que vocês estão tendo assim Pô, tá de brincadeira Pô, tá de brincadeira Juro por Deus A caixa de bombom lá, mano Exato Ó, o mano do Neston fez o corre Foi numa conveniência longe pra caralho Pra comprar um Neston Porque o mano falou que não ia subir no palco Cara, Neston, cara O cara vai fazer uma... Juro, mano Sabe os Neston prontinhos já? Da garrafinha? Pô, miserável, mano A vida é miserável Né, mano? O cara vive na vida é miserável mesmo Tipo, age na miséria, tá ligado? É por isso que não anda, pai Por isso que do nada Tá cheio do dinheiro agora Passa cinco anos O cara tá lá duro Tu não sabe porquê Cheio de dívida O cara pode até Tá com o dinheiro Mas tá com a cabeça ferrada Ninguém gosta dele Ninguém gosta, mano Todo mundo acha ele um merda Mas ninguém fala na frente Nem ele gosta dele Porque cheio de baba-ovo, mano É igual... É isso aí que você falou É, te presta Do nosso lado não pode ter baba-ovo Porque baba-ovo te ilude Tá ligado? Fazer você acreditar um bagulho Que você não é Nossa, tá fazendo merda O baba-ovo tá isso Aí tá maluco É o jeito dele, pô Isso aí, isso aí Tá ligado? Baba-ovo, mano Pior coisa artista É ter baba-ovo do lado Tá ligado? Ou então nem ter o baba-ovo, né, mano? Porque sempre vai ter um baba-ovo É você não perceber Que você tem um baba-ovo Exato O baba-ovo E o artista não saber Que ele é de verdade É tipo, eu acho que Eu te admiro muito Nesse ponto de você ser paciente Porque você se conheceu Sim, sim, sim A pessoa também nem se conhece Quer conhecer os outros Tá ligado? Ou eu vou te conhecer Se eu não me conheço Qual é o meu entendimento Pra poder entender O que você entende? Não existe isso, tá ligado? Eu tenho que me conhecer, compadre Com certeza Todo nego nem se conhece E o cara fala E quer conhecer E quer conhecer os outros E quer conhecer vários E se conhece, coé, mano O cara fica todo pai O cara fica todo se gozando Fica, pô Mas essa Vai de ralo Então, mano É bem complicado Essa parada, né De fazer show E pá Querer 100% do rider Claro, é um direito Do artista Mas existe uma parada Chamada bom senso, né, mano O Neston ali não vai Tipo assim Interferir 100% No rendimento do seu show, né Por ter faltado Um Toddynho ali Ou um Nescau Enfim Sabe, tropinhas Os artistas de hoje em dia Tá foda, mano Mas deixa aí O que vocês acham, mano Que ele realmente Não subiu por birra Ou se porque realmente Faltou o Neston Ou se ele já tava Com um conflito Com o contratante Enfim Deixa aí Se você fosse artista, mano Vocês deixariam de subir No palco, rapaziadinha Por causa que faltou O Neston de vocês Ou o Chocolatinho Deixa aí o que vocês acham Valeu E outra, rapaziada Muito obrigado Pra audiência aí Lembrando de todo mundo Que a gente tá realizando Um sonho aí Chegando a casa De um milhão de inscritos Só agradeço a vocês mesmo Valeu, tropa Tamo junto Gangue E um milhão de inscritos E um milhão de inscritos